Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Santos neste domingo, 4 horas da tarde, no Beira Rio. Na sequência, vamos projetar a escalação do time do técnico Eduardo Cudê, com retornos muito importantes, podemos dizer, da espinha dorsal da equipe, também falar sobre a importância, é vencer ou vencer o peixe neste domingo, o Beira Rio que deve receber um bom público, todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, joinha bacana, para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui, um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o Internacional, ele não divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Santos, mas a equipe testada no CT Parque Gigante neste sábado, ela tem aí a base da equipe titular colorada, que será escalada para este confronto, vale ressaltar que o Gumalo tem uma lesão muscular, este está fora com certeza, Roche, Johnny, Arangues e Ener Valencia, esses estão de volta, Roche estava na seleção uruguaia, nas datas FIFA, Arangues no Chile, Johnny nos Estados Unidos e Ener Valencia no Equador, eles trabalharam normalmente nesta tarde e serão escalados por Cudê nesse jogo importante diante do Santos, desta forma, provável time, Roche, Bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Gabriel Mercado, com René na lateral esquerda, no meio de campo, Johnny, Arangues, Alan Patrick e Maurício, na frente, Wanderson e Ener Valencia, é desta forma que se encaminha a escalação colorada, para este confronto contra o Santos, porque o Inter precisa, e muito, da vitória, para começar a se afastar de vez da zona perigosa no campeonato brasileiro. E com os resultados dos jogos deste sábado, o Inter perdeu uma posição, com a vitória do Bahia por 2x0 diante do Fortaleza, o Inter agora é 13º na tabela, o Bahia ultrapassou o Colorado, por outro lado, o Goiás, ele empatou em Cuiabá contra o Cuiabá pelo placar de 1x1 e este segue na porta do Z4. E neste momento, a classificação atualizada do 12º para baixo é a seguinte, 12º Bahia, 34 pontos, 13º Inter, 32, 14º Corinthians, 32, 15º Cruzeiro, 31, 16º Goiás, 31, abrindo a zona de rebaixamento, Vasco, 17º, 30, 18º o Santos com 30, 19º o Coritiba, o vice-lanterna com 20, e o último colocado, o América Mineiro, com 20 pontos na tabela também. Então, meus amigos, o Inter precisa destes três pontos para começar a respirar aliviado na tabela de classificação, por isso é esperado um bom público no Beira-Rio, mais de 30 mil torcedores, foram feitas promoções de ingressos para os torcedores, e por isso o Inter também terá o apoio do torcedor colorado neste jogo muito importante diante do Santos. Vale ressaltar que a sequência colorada, o Santos neste domingo no Beira-Rio, depois na quinta-feira o Vasco em São Januário, e no domingo o Coritiba 18h30. Também aqui em Porto Alegre, CBF, que demorou uma eternidade para confirmar os jogos da 30ª até a 34ª rodada, agora estão aí as partidas definidas, e portanto essa será a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro, uma mobilização total de todos, porque o Inter, ao contrário do que se previa, uma arrancada depois da vitória no Grenal, por 3x2, diante do seu mais tradicional adversário, teve atuação ruim, o tropeço, a derrota para o Bahia na Arena Fontenova, e agora o Inter tenta mais uma vez esta arrancada para ver se consegue, aí, neste momento, sair de vez dessa zona incômoda no Campeonato Brasileiro, tá certo? Inter e Santos, a bola rola, 4 da tarde neste domingo no Beira-Rio. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos!